Amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. O técnico optou por uma formação conservadora, com quatro na defesa e apenas um atacante. O 4-5-1 pode ser com um volante, uma linha de quatro em um atacante. Você pode ter dois volantes, três meias e um atacante. E às vezes pode até parecer um 4-3-3, com os pontas mais recuados, os meias externos, os wingers, o nome que você quiser dar. Mas com a bola, eles se transformam praticamente em dois pontas mais o centroavante. Enfim, depende da dinâmica e da qualidade técnica para saber se o 4-5-1 é um pouco mais defensivo, ou mais ofensivo, ou mais criativo. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola! Raul Prata Bola enfiada pelo meio da defesa O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento Mandou lá para o ataque Ih, que lugar de perder a bola! Abrei, meteu a bola para frente A metida de bola pela direita Cruzamento de Iago Pikachu Raul Prata Iago Maidana Raul Prata Chegou e cortou Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje Você tem razão, Milton Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator E pelo jeito que está o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito A saída ou atalho é mesmo pelos lados Jogadinho de triangulação, jogadinho de fundo, é o que dá para fazer hoje Abriu o jogo pela esquerda Ele continua com a bola apesar da marcação E está armado o contra-ataque Ih, rapaz, agora complicou para eles Iago Maidana Pô, você que está aí com o controle na mão Tá vendo esse botão aí para chutar? Então, aproveita e chuta Só falta isso Belo drible, enganou a marcação Na tentativa de cruzamento A zaga coloca para espenteio O KD 100 não foi ruim, mas acabou errando o alvo Passou muito bem pelo alto Iago Maidana Será que não vai ter uma alma caridosa em campo para tirar o zero do placar? Passe pelo alto Fernani está livre na ponta Salvou o moleiro Apita o árbitro, fim do primeiro tempo Jogou bem, não deixou o adversário jogar E por enquanto está controlando bem a partida 0 a 0 Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo Apita o árbitro, bola em jogo Vamos para o segundo tempo O Sport Recife Jogou melhor no primeiro tempo Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe Que é o gol Faltou isso para o time Só esse pequeno detalhe Ela está jogando direitinho Foi um passe curto Não deu para aproveitar Olha, bate Jogou Grande defesa do goleiro O goleiro bom é assim Na hora que é mais preciso Ele consegue ser ainda mais preciso Iago Pikachu Vai tentar uma jogada curta por ali Ele chegou por ali para limpar o lance O que é mais? Mandou a bola ali pela esquerda Bola para o meio da área E ele tenta afastar o perigo Henrique 60 minutos já de bola rolando Em termos de ataque Não tem muito o que dizer, né, Maurão? Joguinho amarrado esse É sempre um prazer acompanhar Jogo com você, Milton Ainda mais esse Mas é uma pena que o cara Preparou dancinha Fez tudo bonitinho E ensaiou Mas não vai ter gol Para ter essa dancinha, né? Ele está carregando a bola Sozinho Alguém tem que estar ali Para ajudar Iago Pikachu É, dessa vez a defesa Levou a melhor Tiago Neves Abriu ali pela direita Hernani Buscou o companheiro pelo alto Procurou o lado do campo Olha lá Lá vem o tiro Ele conseguiu desperdiçar Depois de um ótimo cruzamento Estava até o técnico e o massagista Dentro da área Eles perderam o gol Abrei Benítez Opa, que beleza Abrei Chegou junto E conseguiu roubar a bola Milton, não sei se vai aparecer Outra chance assim no jogo, não Partiu para frente Pela ponta direita Abriu pela esquerda Abriu pela esquerda Uma boa chance por ali É agora Tem a chance Está no fim Tem que levantar a área Chegou por baixo Para tentar roubar a bola Hamilton, tem pouco tempo Até o final agora, né? Vai ser difícil Aparecer uma outra chance Tão boa como essa Para marcar Chegou Fim do jogo Só o goleiro E os zagueiros Estão felizes Com o 0x0 Que acompanhamos aqui hoje Após esta partida Alguma coisa que você gostaria De comentar, Mauro? Dá água para ter tentado Um pouquinho mais A vitória Mas no final das contas Um empate Um pontinho assim Não é ruim E assim nós terminamos A transmissão Desta noite Muito obrigado, Mauro Sempre um grande prazer Tabelar e trabalhar Com você, Milton Até a próxima, gente